Estado de alerta, as chuvas em Santa Catarina afetaram pelo menos 1.600 pessoas até agora. E subiu para 20 o número de cidades que registraram prejuízos. Na região serrana, as aulas foram suspensas hoje. Durante todo o fim de semana, a Defesa Civil vai estar monitorando as regiões mais atingidas. Operação Corte Seguro, vídeo divulgado hoje pelo Ministério Público, mostra como agia a quadrilha especializada em aplicar golpes contra a segurança. No Rio de Janeiro, aliciavam proprietários de veículos segurados, adquiriam os carros, forjavam o roubo para receber o valor do seguro e depois revendiam para ferros velhos de Santa Catarina. E ainda em busca do mercado externo, o setor moveleiro catarinense está investindo em modificações e melhorias. O objetivo é atrair os compradores de outros países. A cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Em Lages voltou a chover hoje à tarde e muitas ruas ficaram alagadas. A Defesa Civil começou a retirar as famílias das residências mais afetadas. No bairro Cacitiro, um dos locais mais críticos da cidade, a água já tomava conta de algumas ruas e casas no início da tarde. A chuva, que voltou nesta sexta-feira, fez com que muitas famílias tivessem que sair das residências. O jeito foi tentar salvar os móveis enquanto dava tempo. E teve gente que aproveitou a tarde para fazer isso. Agora a gente vai lá para minha sogra. Não tem que ir para lá, né? Aqui não tem condições de ficar, né? A Defesa Civil e a Secretaria do Meio Ambiente auxiliaram nos trabalhos de retirada das famílias e também dos móveis. Uma força-tarefa foi montada nesta tarde para atender a demanda. As famílias vão ser alojadas nos espaços de abrigos que estão já previamente destinados para isso. Já tem equipes preparadas para recebê-los, com alimentação e segurança. E os móveis são encaminhados para a casa de familiares e parentes que estão em locais que não vão ser atingidos pelas águas. Nos abrigos, as famílias começaram a chegar aos poucos. Ao todo, são quatro montados na cidade. E é em um deles que a dona Márcia deve passar a noite com a família. Na casa dela, a água já chegou. São dez anos passando pela mesma situação. Duas vezes, já perdemos tudo. Qual que é a sensação, dona Márcia? É horrível. Meu Deus. Nesta sexta-feira, as aulas na rede pública de ensino foram suspensas por causa da chuva aqui na região. Durante o final de semana, a Defesa Civil vai continuar em alerta, já que a previsão é que a chuva cesse só a partir de domingo. Desde quinta-feira, a região serrana vem registrando chuvas fortes. Lages foi a cidade com maior volume no estado. Até agora, mais de 100 milímetros foram registrados desde ontem. Isso preocupa muito. O terreno já está encharcado, o rio já está no seu limite. E com esse volume, a Defesa Civil está em alerta total. Porque além de alagamento, aí temos o risco de deslizamento de terra, que isso é que nos preocupa. E continua o alerta emitido em todo o estado, com a previsão do tempo indicando elevados volumes de chuva. Hoje à tarde, o governador Raimundo Colombo acompanhou o trabalho de preparação na Defesa Civil de Santa Catarina e anunciou investimentos. As imagens de monitoramento mostram que a previsão do tempo se alterou um pouco, mas continua apontando temporais e enchentes no estado. No litoral, onde não estavam previstos grandes volumes, a chuva deve ser constante. E em vez de domingo, o prazo para a instabilidade se afastar de Santa Catarina se estendeu até segunda-feira. Até o momento, 20 municípios registraram alguma ocorrência em virtude das chuvas. O vento e o granizo isolados destelharam casas e já prejudicam a agricultura. 1.600 pessoas foram afetadas. Uma morreu, atingida por descarga elétrica. A preocupação, a partir de agora, além dos alagamentos e enchentes, é com o solo, que está encharcado e pode causar deslizamentos. Na Defesa Civil, o governador Raimundo Colombo acompanhou os mapas da EPAGRE e do radar meteorológico. E junto ao secretário de Defesa Civil, reiterou que o estado está preparado para agir em caso de emergência. A gravidade existe, a chuva é intensa, ela vai continuar, né? Nós temos vários instrumentos ainda de apoio que poderão ser usados em algumas regiões, caso a situação se agrave, mas ela diminui um pouco e a gente está bastante esperançoso de que o pior tenha passado. O estado se preparou para isso, graças à criação do fundo, e ele sempre tem uma reserva contingenciada, e além disso, tem a disposição política do governador, que sempre que necessário, aporta mais recursos. Nós não deixamos de dar resposta a nenhuma comunidade atingida por falta de recursos. Nas estradas, o movimento deve ser intenso por causa do feriado e das festas de outubro. E com o mau tempo, a Polícia Rodoviária Federal alerta para o risco de queda de barreiras e dificuldades nas BRs que cortam o estado. A dica é prorrogar a viagem. A chuva, ela prejudica a questão da frenagem e da estabilidade. Além disso, a chuva encobre buracos. Então, você pode ter o seu carro danificado e até se envolver num acidente por causa de buracos na pista, o que infelizmente está tendo bastante até em função dessas chuvas dos últimos dias. E o alerta se mantém no final de semana para todas as regiões do estado, com previsão de chuva intensa. A tensão redobrada no domingo para o litoral norte e planalto norte, que poderá registrar volumes de chuva próximos dos 100 milímetros. Mas durante o dia, o sol aparece na maioria das regiões. As temperaturas seguem amenas, com mínima de 8 graus na serra. E a máxima não deve passar dos 24 na região oeste. No planalto norte e litoral norte, mínimas entre 12 e 14 e máxima de 20. No Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul, a máxima não deve passar dos 17 graus. E devido a previsão de chuva forte, nesse final de semana, a organização do Happy Holly transferiu a edição de Florianópolis do evento que aconteceria no domingo. A nova data ficou para o dia 6 de dezembro. Os ingressos que já foram vendidos continuam valendo. E para quem ainda quer comprar, as vendas continuam normalmente. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a organização através do telefone e do e-mail que aparecem na tela. E a seguir, greve dos bancários. Em Santa Catarina, o movimento se mantém em 70% das agências e sem previsão de terminar. E após o pagamento dos salários, termina a greve no Hospital Regional de Arananguá. O Ministério Público de Santa Catarina divulgou hoje um vídeo que mostra de que forma funcionava um esquema de receptação de veículos. Eles vinham do Rio de Janeiro e eram desmanchados aqui em Santa Catarina. As gravações fazem parte das provas que deram origem à Operação Corte Seguro na quarta-feira. A investigação revelou a existência de uma quadrilha especializada em golpes contra as seguradoras de veículos do país. As imagens mostram caminhoneiros entregando veículos vindos do Rio de Janeiro a guincheiros em Santa Catarina, que levam os carros até os receptadores. Depois, os veículos seguem para ferros velhos e autopeças. Em alguns trechos, é possível ver a entrega das chaves, do documento do carro e até de dinheiro. Aqui foram comercializados, segundo a investigação, um Renault Sandero, um Kia Cerato, um Citroën C3, um Corolla e um Fiat Bravo. Já nessa outra sequência, é possível ver um mecânico retirando os bancos de um dos automóveis. De acordo com a polícia, criminosos do Rio de Janeiro aliciavam proprietários de veículos segurados. Eles adquiriam os carros, forjavam um roubo, visando receber o valor do seguro e revendiam para ferros velhos em Santa Catarina. O prejuízo estimado é de mais de 3 milhões de reais. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado tenta cumprir 146 mandados de prisão em 3 estados do país. Até essa sexta-feira, mais de 100 pessoas foram presas. A maioria das detenções aconteceu aqui no estado, 56. Também foram cumpridos 93 mandados de busca e apreensão. Ontem, foram transferidos do Rio de Janeiro para Joinville, no norte de Santa Catarina, dois suspeitos de integrarem a quadrilha. Eles seriam os aliciadores. Greve dos bancários chega ao terceiro dia com o aumento da adesão no país. Em Santa Catarina, segundo o sindicato, o movimento se mantém em 70% das agências. Os trabalhadores pedem reajuste salarial de 16% e aguardam uma nova proposta da Fenaban. A primeira proposta que os bancos ofereceram, de 5,5% de reajuste e 2.500 reais de abono fixo, foi rejeitada pela categoria. Segundo o sindicato dos bancários da capital e região, como não há previsão de uma nova proposta, a greve se mantém na próxima semana sem data para terminar. Como a atividade é considerada essencial, os bancos não podem fechar as portas, nem limitar a entrada de clientes ou o uso dos caixas eletrônicos. O PROCON intensificou a fiscalização para garantir o funcionamento mínimo das agências bancárias. Enquanto isso, a orientação ao consumidor é que não deixe de pagar suas contas, usando meios alternativos como lotéricas, agência dos correios, rede de supermercados e demais locais credenciados. E terminou a greve dos trabalhadores do hospital de Aranguá, no sul do estado. O grupo paulista SPDM e os servidores entraram em acordo. Segundo a categoria, a greve foi realizada por causa do atraso no pagamento dos salários. Os 530 funcionários da unidade apoiaram o movimento em função do histórico de atrasos por parte da empresa. A SPDM também administra o SAMU e o Hospital Regional de Florianópolis, onde também houve paralisação nessa semana. Depois do intervalo, vamos falar de futebol, faltando menos de uma semana para o reinício do retorno da Série A. Veja como estão os preparativos das equipes catarinenses. E a CBF doa a volta na criação da Liga Sul Minas Rio, que vai ter três times catarinenses na disputa do ano que vem. Futebol, a luta contra o rebaixamento. Os times catarinenses da Série A têm menos de uma semana de preparação para a próxima rodada. Além dos cálculos, os técnicos precisam saber com quem podem contar. O próximo compromisso do Havaí é o Esporte Recife em Pernambuco na próxima quarta-feira, às sete e meia da noite. A equipe precisa de pelo menos três vitórias e um empate para espantar o fantasma do rebaixamento. De acordo com o volante Adriano, cada ponto conquistado fora de casa pode fazer toda a diferença para o Leão. Se tratando de campeonato brasileiro, é sempre bom pontuar fora também, porque dentro ou fora de casa as equipes jogam da mesma forma. Fora a equipe que passou o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, a palavra esperança com certeza é a última que morre. Restando nove jogos para o fim do campeonato, o Joinville precisa praticamente de um milagre para escapar da degola. Por isso, a postura do time tem que ser ofensiva daqui para frente. Pensando nisso, os dois próximos jogos contra o Coritiba e Figueirense dentro de casa se tornam decisivos para o tricolor na luta pela... Vou até além, esses dois jogos aí que vai dizer se a gente realmente tem condições de se firmar na Série A ou se a gente vai perder mais forças ainda. A Chafecoense comemora a pausa no campeonato para arrumar a casa e confirmar a recuperação do campeonato brasileiro. Para os jogadores, não foi a goleada em si contra o Palmeiras o mais importante, mas a forma como o time se comportou em campo. A gente não tinha feito cinco gols ainda dentro da própria competição. O que a gente espera é manter o nível de dedicação, de trabalho e de consciência dentro do jogo e ser tão eficiente como a gente foi nesse jogo, coisa que a gente tinha deixado a desejar nos últimos jogos. Para o Figueirense, ganhar do Flamengo na próxima rodada é fundamental nessa reta final do campeonato. O time precisa de quatro vitórias para escapar do grupo da degola. Sem Carlos Alberto expulso, o Rafael Bastos, que fez um bonito gol contra o Goiás, pode ser a opção. Estou bastante tranquilo, já tive bastante oportunidade, entrei e saí na equipe. Agora com a ausência do Carlos Alberto, até que o Carlos Alberto estava jogando de atacante, né? Mas a gente está ali na briga, a gente está trabalhando para jogar, para ajudar os companheiros. A gente espera se o professor optar por nós, a gente esteja preparado para ajudar os nossos companheiros. Saindo do papel, a CBF deu aval hoje para a criação da Copa Sul-Minas-Rio, que estava gerando muita discussão na entidade. A primeira liga, como está sendo chamada agora, vai reunir times de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O total vão ser 15 equipes convocadas, mas três ficarão de fora do primeiro torneio. Paraná, Crissuma e Joinville. Esses são os 12 times definidos para a competição do ano que vem. Figueirense, Havaí, Chapecoense, Internacional, Grêmio, Atlético Paranaense, Coritiba, Atlético Mineiro, Cruzeiro, América Mineiro, Flamengo e Fluminense. O próximo passo agora é acertar o calendário e o direito de transmissão com as emissoras de rádio e televisão. A partir de dezembro, ao menos 40% dos ingressos em eventos culturais e esportivos deverão ser vendidos pela metade do preço. A lei de estudantes e idosos, jovens de baixa renda também terão direito ao benefício. As regras para a meia entrada foram regulamentadas pelo governo federal dois anos após a sanção da nova lei. Por ser estudante, Otávio tem o direito à meia entrada. Mas quando tentou comprar ingresso para um jogo de futebol... A mulher falou que não era possível usar a meia entrada de estudante para acessar o estádio. E aí acabei pagando inteira mesmo. E quando o show é de uma banda famosa... A gente foi comprar ingresso Marrow 5, tipo, em cinco minutos tinha acabado a meia entrada. A lei da meia entrada foi aprovada em 2013. Mas só agora a regulamentação vai unificar as regras em todo o país. Ela garante ao menos 40% dos ingressos pela metade do preço em shows, teatro, cinema e eventos esportivos. Tem direito ao benefício estudantes, jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos, pessoas com deficiência e idosos. Para os estudantes, outra mudança importante. Só valerá a carteirinha padronizada, expedida por centros acadêmicos e órgãos estudantis, como a União Nacional dos Estudantes. Nos sites onde são vendidos esses ingressos ou em frente das bilheterias, os promotores deverão informar ao público a quantidade exata disponível de bilhetes de meia entrada. Se isso não acontecer, qualquer pessoa que tiver direito ao benefício poderá pagar 50% por qualquer tipo de ingresso. Para a Uni, a meia entrada volta a ser meia de verdade com o decreto, que deve coibir falsificações de carteirinhas e irregularidades no uso do benefício. Para essa promotora de eventos, a tendência é que todos os ingressos fiquem mais baratos. A gente vai conseguir mensurar um pouco melhor o nosso planejamento de cada espetáculo. A gente consegue analisar o valor da inteira e quem sabe baratear essa inteira, consequentemente a meia vai ter um acesso bem interessante. E a seguir, destaque no cenário mundial com o selo de zona livre da peste suína clássica, Santa Catarina espera conquistar novos mercados em 2016. E ainda para atrair compradores externos, o setor moveleiro catarinense está investindo em melhorias. O setor moveleiro catarinense está investindo em modificações e melhorias na qualidade para atrair os compradores de outros países. Móveis sofisticados, com cores e formatos diferentes. Essas são as peças que estão sendo procuradas pelos compradores do mercado externo. A cotação do dólar também está favorecendo os empresários catarinenses. Quem tinha comprado e tinha comprado matéria-prima antes para fazer as entregas, cedeu bem, foi feito um ótimo negócio. No ano passado, as empresas catarinenses exportaram 46 milhões de reais até agosto. Neste ano, no mesmo período, as vendas atingiram 54 milhões de reais. Um crescimento de 15,6%. A região oeste é a principal produtora e exportadora de móveis. Aqui se concentram as maiores empresas que vendem o produto catarinense para mercados como a África, México e Chile. Para se adequar à nova realidade do mercado, cada empresa tem encontrado alternativas para melhorar a qualidade dos produtos, como investir em máquinas mais modernas, para dar mais qualidade ao produto final e garantir compradores que paguem melhor, principalmente os do exterior. Sempre no final do ano é uma safra do moveleiro, né? Então há essa expectativa de uma venda, então em torno de 6 a 8%, mas isso aí não é uma venda, é uma recuperação do ano facultativo que nós tivemos. A carne suína é a mais consumida no mundo e Santa Catarina tem papel de destaque nesse cenário mundial. O Estado recentemente conquistou o selo de zona livre da peste suína clássica e novos mercados internacionais podem se abrir ainda no próximo ano. A suinocultura cresceu 3,2% em 2014 no país, chegando a 37,93 milhões de cabeças. Esse número faz do Brasil o quarto maior produtor do mundo. Dentro desse montante, 14,4% é produzido em territórios catarinenses, especialmente na região oeste. Certificados como de zona livre da febre afetosa sem vacinação, único no país, fazem de Santa Catarina um grande exportador do produto. Este presidente de uma indústria especializada em produtos derivados do suíno, com sede na cidade de Videira, no meio oeste do estado, acredita que a exportação da carne suína deve aumentar ainda mais no próximo ano. No cenário atual, onde o mercado interno mostra um pouco de retração, a exportação, sem dúvida, até para o próprio país, é uma maneira de escoar. E é uma válvula para onde você pode descarregar essa dificuldade momentânea que o mercado interno apresenta. Recentemente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul conquistaram o selo de zona livre da peste suína clássica, uma espécie de garantia de qualidade que ajudará a impulsionar as exportações. Juntos, os dois estados respondem por 68% das vendas nacionais de carne suína para o exterior. E juntos com o Paraná, respondem por quase 50% dos suínos produzidos no Brasil. O selo só veio a reforçar a qualidade que nós temos construído ao longo de todos esses anos. Para esse gerente de marketing, mesmo diante da instabilidade econômica vivida no país, é possível crescer. Segundo ele, basta o setor enxergar as oportunidades e apostar em novos mercados. A Sulita é uma marca que cresce 30% ao ano, né? E nós temos aí uma oportunidade para os próximos 5 anos de crescer 10 vezes ainda o nosso potencial de hoje. Uma das estratégias utilizadas pela empresa para continuar apresentando índices de crescimento é de promover a constante capacitação de seus representantes. E também sempre apresentar produtos novos no mercado. Só esse ano foram 53 novos itens, né? Completando um portfólio de 320 itens ao todo na nossa companhia. Cada vez mais também direcionando produtos para a linha gourmet, que é uma tendência hoje de alta, principalmente na carne suína. Em meio à recessão econômica, a contratação de funcionários temporários para o fim do ano pode ser prejudicada, assim como as vendas no comércio. Mas os empreendedores já começaram a se preparar para essa situação e com criatividade. Apesar do cenário incômodo e da queda no faturamento do comércio, este shopping de Balneário Cambriú, que já emprega 2.500 funcionários, deve contratar cerca de 200 temporários até dezembro. Uma grande oportunidade para quem quer fazer diferente, para quem quer se profissionalizar, para quem quer aprender, para quem quer se inserir no mercado de shopping center. Aqui o emprego fixo. Aquele de carteira assinada também terá vez. E até o final do ano, os chamados freelancers poderão completar o quadro, já que na temporada de verão, a demanda cresce. No momento, a nossa equipe está com 5 funcionários e foi aberta mais uma vaga de caixa. Vendedor, no momento, provavelmente agora para a temporada vai abrir mais uma vaga, mas seria temporário, né? Criatividade e qualificação, esses são requisitos para quem quer evitar os reflexos da instabilidade econômica e conseguir uma vaga no mercado temporário. O candidato deve se mostrar empenhado e disposto. Já a empresa precisa buscar alternativas para fidelizar os clientes. Fazer diferente é o que vai fazer a diferença lá na frente. E na contramão da atual situação econômica do país, se destaca e permanece no mercado quem leva isso à risca. Buscando novidades, né? E reduzindo, negociando, negociando sempre para que, dando descontos, né? Então, tudo isso, com certeza, para que a venda seja melhor. Criar estratégias é importante para se manter no mercado. Até porque, mesmo com essa situação, as pessoas continuam consumindo. Esta loja de decorações, voltada para o mercado de luxo, realiza todos os meses um evento diferente. Ela traz os clientes até o estabelecimento e também leva para conhecer a fábrica lá em São Paulo. As pessoas que não conhecem a marca, nós estamos promovendo algumas palestras, inclusive no interior da loja. Trazemos palestrantes de fora. Nós estamos agora em outubro, inclusive, com uma palestra beneficente. E para driblar essa situação, esta outra loja aposta na excelência do atendimento. Um atendimento personalizado para fidelizar os clientes. Obrigada, viu? Além disso, fazem coquetéis de aniversário, coquetéis de lançamento dos produtos. Todos os meses, algo diferente sempre acontece. E o melhor de tudo, o preço continua o mesmo e a qualidade também. Assim, todos saem satisfeitos. Isso também faz querer comprar um pouquinho mais? Sim, faz, com certeza. Com certeza, é muito bom. O atendimento aqui, perfeito. Se o atendimento é ruim, o que acaba acontecendo? Ah, a pessoa se afasta. E vem aí o Jornal da Band. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Bom final de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho